A noite chega, tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar, tu és meu amigo Se o mar desfuguesia a tua mão Me traz a forma pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu bom e o minha paixão Minha paixão e o meu louvor Se a tempestade me alcançar, tu és quem me guia Se o mar desfuguesia a tua mão Me traz a forma pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu bom e o minha paixão Minha paixão e o meu louvor Aleluia 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 In shield O Deus da minha salvação És o meu dono, minha peixão Minha canção e o meu louvor Quem sabe o mar está turbulento na sua vida As mãos têm se levantado Para tentar te destruir Mas saiba de uma...